Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu acabei de gravar o vídeo falando aí pra vocês como que foram as minhas vendas de Páscoa e aí eu vim gravar um vídeo pra vocês aí, agora que eu já tenho super experiência mais de um ano de venda depois, eu vim gravar um vídeo pra vocês sobre se vale a pena vender cacau show Então eu escrevi aqui na minha agenda alguns tópicos, alguns pontos que eu acho importante de falar Eu até vou colocar ela aqui pra eu poder falar com vocês, pra eu poder não esquecer de nada E vamos lá, já faz um ano e três meses que eu tô trabalhando com a cacau show Então já faz um ano e três meses Nesse um ano e três meses eu nunca deixei de passar pedido em nenhum mês Então aí já são 15 meses praticamente passando pedidos em todos os meses E teve mês aí que eu passei mais de um pedido, então não pulei nenhum mês Vamos lá gente, pra mim, Bianca, vale muito a pena Muito a pena trabalhar com a cacau show Pra mim vale muito a pena Por quê? Primeiro ponto, eu moro numa cidade pequena Minha cidade tem 6 mil habitantes Aqui não tem franquia da cacau show Não tem franquia, não tem franquia aqui Nossa, não tem franquia em cidades vizinhas próximas Então assim, a franquia mais perto tá longe Então aqui não tem franquia Pra mim esse é o primeiro ponto positivo, né? Se não tem, eu sou a única pessoa que vende aqui Detalhe, tem isso também Eu sou a única pessoa que vende dentro da minha cidade A minha loja, né? É o único lugar que vende Não tem outra revendedora Não tem outra pessoa que trabalha com esse tipo de produto Então pra mim esse é, claro, o segundo ponto positivo aí também O terceiro ponto que eu tenho a acrescentar sobre as vendas Eu não altero o valor de produtos Então eu vendo o mesmo preço que é lá na central É aqui também Então é o mesmo preço Porém, tem itens que são diferentes Então itens, eu até escrevi aqui, ó Exceto especiais Então por exemplo, a Páscoa passou E nos ovos de Páscoa eu coloquei um pequeno valor ali em cada ovo que eu vendi Mas coisa simbólica Por exemplo, assim Os ovos que eram R$84,90 Foram R$86,90 R$2,00 somente Teve algumas coisas que aumentou R$1,00 somente R$2,00 no máximo Sabe? R$3,00 pra arrebentar Eu não aumentei preços exorbitantemente, né? Então nos itens especiais Como foi, por exemplo, no final do ano também os panetones Agora na Páscoa os ovos Alguns produtos tiveram alteração sim Até porque eu fui buscar Teve todo o trabalho que eu tive que ir lá com o carro Gasolina, combustível e etc Então teve pequena alteração Pouca coisa aí Passei no cartão pro cliente Dividi pra cliente Sem alterar nada em valor Então essa foi a pequena mudança aí, né? Pequena mudança que teve nos preços De resto, trufa, barrinha, tablete Coisas que são normais do dia a dia Tudo isso é preço tabelado Igualzinho lá na loja Então quem compra aqui, comprando na loja Estaria da mesma forma Uma coisa que eu acho incrível na Café ao Show É a margem extra que eles dão O que é a margem extra? Todo mês você faz compras Você vai lá na sua central Você faz as compras E no mês seguinte Eles dão de bônus pra vocês Um valor aí de 10% Em cima das compras que você fez no mês anterior Então se esse mês você foi lá e comprou 500 reais em produtos No mês que vem você vai ter 10% em cima desse valor Então você vai ter 50 reais de margem extra aí É um bônus que eles dão pra você poder abater na sua compra Então tem essa questão Aí eu anotei aqui pra vocês Eu entrei lá no site e anotei Que desde quando eu entrei De todos os pedidos que eu fiz aí Só de margem extra Eu tive um valor de 1.158,70 1.158,70 Esse valor é somando Todos os pedidos que eu já fiz Todos eles E todo mês eu tinha ali uma porcentagem Pra eu poder resgatar Então tinha mês que eu tive pouca porcentagem Que foi ali 30 reais 40 reais Teve mês que foi mais Que eu tive 100 Que eu tive 150 reais Pra poder resgatar Só que isso não deixa de ser um bônus Porque tem muita gente que acha ruim De ser apenas 15% né Porque se você não sabe Cacau Show ela tem um lucro de 15% Então você faz a sua primeira compra 1.000 reais Você paga ali 850 Você tem 150 reais de lucro Porém no outro mês né Você tem os seus 100 reais de volta Então assim Acaba que 15% é só no primeiro mês Porque depois disso Se você não falhar nos pedidos Se você fizer todo mês Todo mês você vai ter a margem extra Então você vai ter mais desconto Do que apenas os 15 Gente já chegou em mês aí Por exemplo agora esse da Páscoa Que o meu lucro vai sair quase 40% Em cima dos produtos Porque eu tive uma margem extra excelente A minha margem extra de Páscoa Foi 410 reais Então 410 reais É o cupom de desconto Que eu tenho lá Então se eu fizer uma compra de 500 Eu vou pagar só 90 reais Porque 410 é bônus Entenderam? Então assim 15% basicamente é só a primeira vez Porque se você não falhar Em um mês Todo mês vai ser mais que 15% Porque você vai ter essa margem extra Então isso pra mim é excelente Eu anotei aqui também Que em um ano Esse daqui foi mais ou menos Um aproximado aí Porque como eu não anotei Todos os valores e tal Em um ano Eu na minha cidade Pequena 6 mil habitantes Eu vendi aproximadamente aí 11.600 reais Então 11.600 Lembrando que passou Natal Então teve aí panetone Teve coisas especiais E o dia a dia Que eu comecei A trabalhar com cestas de chocolate Isso fez muito sucesso Eu vendo muito Eu tenho aqui no canal Vídeos falando só sobre cestas de chocolate Mostrando aí opções de cestas Que eu tenho aqui Caso você se interesse Eu vou tentar deixar aqui embaixo No box de descrição pra vocês Então mais ou menos foi isso E como eu disse pra vocês Pra mim vale muito a pena Tá? Aqui não tem Não tem cidade mais próxima Assim né Só tem um pouquinho mais longe Eu não altero o valor Então eu vendo pelo mesmo preço ali Exceto em itens especiais Eu gosto muito de trabalhar Apesar de eu ter uma perfumaria Tem muita gente que acha Que não tem nada a ver Ai Bianca Não faz sentido Faz sentido sim Chocolate combina com perfume Chocolate combina com presentes em geral Foi ótimo pra mim ter entrado Na Cacau Show Porque quando eu me mudei pra essa loja aqui Eu tinha espaço pra poder colocar Foi o investimento que eu fiz né Quando eu fiz o investimento Era pra justamente fazer o teste Pra ver se ia dar certo E sim Deu muito certo Eu recomendo sim Vocês a tentarem A tentarem trabalhar Mesmo que na sua cidade tenha franquia Às vezes a franquia é longe Da onde você tem o seu comércio né A franquia não fica no seu bairro Então às vezes compensa sim E é aquilo A gente não tem obrigatoriedade Com nenhuma marca Então se você entra Na Cacau Show Ah comigo não deu certo né Comigo não deu certo Não teve procura Beleza É só não passar mais pedido Deixar o seu cadastro encerrar Mas eu tenho acompanhado Muitas pessoas aqui na internet Que são de cidade grande Cidade grande Com uma, duas, três, quatro, cinco franquias Que trabalham com a Cacau Show E tem muito sucesso Tem muito sucesso aí com os clientes E tudo mais E assim Em resumo Eu só tenho Alegrias Benefícios positivos A falar sobre a marca Pra mim deu muito certo Enfim né Pra mim aí São só pontos positivos Eu acho que vale muito a pena Sim Eu vejo muito lucro Porque eu vendo Em grande quantidade E como eu disse pra vocês Eu sou de uma cidade Desse tamanho gente Então assim Só se o seu bairro For do tamanho do meu aí Você já pode mais ou menos Ter um comparativo aí Do sucesso Que você vai ter também E detalhe também Que eu esqueci de te falar Dia das mães Dia dos namorados Principalmente Vende muito gente Muito, muito mesmo Então eu acho que vale a pena Então quem sabe Você investe aí Pro dia dos namorados Esse ano ainda Pro dia das mães Eu acho que não dá mais tempo Né Não sei Mas pro dia dos namorados É algo a se pensar Eu tenho vídeo aqui no canal Falando com vocês Como que foi o meu início Lá na Cacau Show Eu tenho um vídeo também Falando só sobre dúvidas Como que funciona o armazenamento Preço mínimo Pedido Cadastro E etc Também vou deixar aqui embaixo Pra vocês poderem conferir E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aí pra mim Se você já trabalha com a marca Como que é aí É pra você As vendas E se você não trabalha E tem vontade Deixe seu comentário também Comenta aí comigo Seu sonho Sua vontade Como que você imagina Que vai ser Então comenta aí Porque eu gosto muito de saber E é isso pessoal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau